Música A Feira de Cursos e Profissões da UFPR será realizada nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, apresentando os cursos e atividades da Universidade Federal do Paraná. Além dos estandes dos cursos, vários outros eventos também acontecerão por lá, como palestras sobre profissões. Anota aí todas as informações que separamos. Nos dois primeiros dias, a feira é exclusiva para escolas que agendaram a visita pelo site, o www.feiradecursos.ufpr.br. Ainda existem horários disponíveis para agendamento. No sábado e domingo, a feira é aberta para todo o público. É importante também prestar atenção nos horários. A Feira de Cursos e Profissões funciona nos dias 23, 24 e 25, das 9 às 18 horas. No dia 26, das 9 às 16 horas. A Feira de Cursos e Profissões acontece em Piraquara, na rodovia João Leopoldo Jacomel, 4015, no Jardim Primavera. Para quem vai de transporte público, o Curitiba Piraquara e o Curitiba Piraquara Direto saem da Praça Santos Andrade. Os estudantes da UFR tem como opção o Intercampo, que sai da Reitoria, Agrárias e Politécnico, às 7, 8 e 20, 10, meio-dia e 14 horas. O retorno de Piraquara são às 7 e 40, 9, 10 e 40, meio-dia e 40, 14 e 40, 15 e 15, 18 horas e 19 horas e 30. O retorno no domingo é às 16 horas e 18 horas. Seja como aluno da UFR para contar mais sobre o seu curso, seja como vestibulando que procura tirar dúvidas sobre a profissão que sonha, participe da Feira de Cursos e Profissões da UFR. A entrada é gratuita.